o oi time completo completar só pode começar a play e aí e aí quem vai de que eu vou dar aqui e aí galera tu já escolheu aí e soube velho Guarani Guarani e também não sei de que eu vou pegar o Kha'Zix é verdade a gente não tem mago né oi e aí a ver aqui o texto aqui e imago mesmo a ver o que eu não tenho imago aqui é tão né Olivia Olha aí, bora lá Ih, o negócio aqui tá Olha aí, ó Tem o Echo Django lá Tem a Caitlyn A Yumezinha Tem o Atrox E o Zedão Aqui tem o que? Tem o Jin O Vegazão Tem o Piação com o Sete E o Kha'Zix Eu acho que eles vão ganhar, hein Tô confiando no time inimigo Fechar a live pra jogar Pronto, fecha, fecha Vai ter gente aí fazendo ghost, né Dando ghostzinho pra assistir, né Saber a minha movimentation finalizei Faz o Vegatank, meu amigo Vai destacando aí Bora lá, bora lá Quem vai ser o melhor? Quem vai ser o melhor? Vou botar aqui pra aparecer o nome das peças, né, velho? Cadê? Cadê? Quanto? Cadê? Cadê a comunicação em dois canais? Onde é que vai ter? Tem mudado até o texto de Força Luan Tem como botar aqui, não tem não o nome do personagem? Campeões que eu tô... Onde é que tá? Mas tem, é pra ter, né? Ah, aqui, ó O jogador, pronto Pra gente saber que a gente tá matando, né, velho Já tá muito avançadinho ali Ou achem ali Tá partindo pra cima do Dead Space O Dead Space tá levando uma surra, eu acho Estou ali na bot lane Caralhinha está Estou de olho em vocês O Echo já fez ali o Closeinho dele Com certeza eu vou fazer logo o meu, cara Boa noite, mano Na hora, na próxima a gente vai Vou fazer logo isso aqui, cara Ó, vou fazer subindo aqui Porque o Echo não tá por aqui ainda, né? Ih, sem vergonha Ah, tu quer frescar, é? Vou pegar esse Echo Vou tirar essa pinkzinha aqui É o dinheiro do... Do aronguejo aí Ele tá comigo ou tá com medo? O Echo Olha aí, viu? O que que dá pra pegar o aronguejo dos outros? Safadeiro Olha lá embaixo, ó O negócio tá rimoso ali embaixo Vou ajudar o nosso Dead Space Olha aí, ó Peraí, sai Olha lá Playboyzinho, Playboyzinho Toma cuidado Eu não aliso não Ih, eu acho Vou parar de falar o que eu vou fazer Porque eu acho que esses caras estão assistindo a live Tá caladinho aqui agora Uhum, 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 uhum Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Tá de boa, tá de boa Vou fazer... Opa! Ih, flechou, né? Tirar essa pinkzinha aqui Eu tenho um flash, gente Eu tô de boa Cadê o Echo? Sumiu Ah, tá ali Vai pra cima Vai pra cima É o preço aqui Tem que ter o preço do gank Pelo amor de Deus Vai tentar, meu amigo Tem que voltar à base Eu tenho dragão já Pior que é verdade, cara Sete contra-trox É... Titãs Será que o Echo vai tentar me roubar isso aqui? Tô não Eu tô? Tô Preciso de um espaço pra matar o Echo Cuidado, tem que ter que cuidar Ó, vou... Torrateiramente aqui Quando todo mundo tá... Tá ali envolvido Esse é que tá me vendo Esse é que tá me vendo Ai, ah Tá ali sozinho Echo Opa Se você não comba Não tem dano Pronto Dragão feito Voltar à base Agora, meu amigo Pronto, pronto, pronto Bora fazer o botinho Que a gente tá precisando de... Segurar o vorazinho aqui Dar um pouquinho de dano O negócio tá acirrado Não tinha nem smite, eu tinha? Achei que não tinha não, smite Por isso que eu não smitei Gente, agora Seguinte Na hora que eu Preciso pegar o que é meu Reivindicar o que é meu, né Esperar o eco aqui Zé, Zé Ih, vou pegar o pobre do maluco ali Pegar Mas, Marcos, eu tenho que fazer corta-cura Pra defender E... Tope ali E... E... E o Yarsão foi pego Pegou no beijo do calango Vamos ver se a gente pega alguém aqui Eita zerdão Quase tua zerdão Bobear morreu antes de lutar Tá de boa, tá de boa Eita zerdão Eita zerdão Eita zerdão Eita zerdão Eita zerdão Eita zerdão Vai com o vazor Espera nosso red voltar pra cá Que o red foi embora Vem red vem Volta pra cá Eita zerdão Eita zerdão Vivo Eu falei que eu não ia perdoar não Só porque vocês são inscritos Viu, sem dó nem pé Sem dó nem pé E o playboyzinho Caramba, eu tenho que vazar Calma gente, tem uma Caitlyn aqui Tem visão, tem visão Tô com muito gold, vou ter que vazar Vou poder contestar esse drag Cadê o Echo? Bora continuar aqui fazendo nossos itens O Zonha, pronto, agora ninguém mata a gente Fazer o nosso Poseidon aqui, que é a Trindade Negócio que a gente não tem torre, hein? Lembrando desse pequeno Bora levar tudo, bora levar tudo, já que eles querem esse dragão Dragão pra eles Opa Tem negociando de brado aqui, hein? Ô, o Echo, ô, o Echo Não morri, Asp Será que ele tem até? Eu tenho que fazer o corta-cura ainda pra bater nesse Atrox Começar a perseguir o Echo, velho Fazer a Django dele aqui É o Playboyzinho Vou esperar o Playboyzinho aqui Será que tem um arde aqui? Não, hein? Fazer o Blue dele Tá travando, ó Tá travando, ó Agora tu não vai fugir, não Tinha nem como fugir, velho É, caralhinha Será que tem alguém por aqui? Pra ver se o Echo vem por aqui Flechou Se eu tivesse dado o Smart Acho que eu tinha matado, né, velho Olha lá Que eu tô aqui Tô armando ainda, velho Tô fraco, né, velho Já já a gente tá começando a Destruir Pronto Agora bora fazer a nossa Deixa eu ver Guardião, não Corta a cura, gente Pra começar a bater no Atrox Cadê o nosso corta-curazinho? Lembrete mortal Ó, a Kitlin sozinha Ó, a Kitlin sozinha Boa noite, Tóquio A Kitlin tá sozinha Vazei Opa, 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 opa Opa Vacilou É tchau Ó, o Atrox Solando todo mundo ali E aí, mano Ó o Danilão Matheus Eu tô aqui, ó Tá A gente tá tretando aqui, ó 5x5 Se o cara quiser disputar comigo, né E Ó, a próxima Próxima partida Eu já vou jogar no time No time do outro lado, viu Tá tão desbalanceado Ó, vou deixar a Pink bem aqui, ó Pra pegar alguém Bora ver quem é que vai vir tirar essa Pink aqui Silêncio, silêncio Quem vinha tirar a Pink aqui Ih Puto É um susto danado também Que o cara Falta se peidar É sala personalizada, mano A gente tá jogando Com os inscritos aqui Caramba, tá tendo treta ali, ó Treta pesada mesmo O Zedão Acho que a gente já tem dano pra matar o Atrox Tá tendo treta aqui o Echo Vou fazer aqui rapidão Ah, morri, fizeram Vou falar pra recuar Mas também eu fiz sozinho, né, velho Não luta, não luta Ah Eu explodi ali Alguma coisa me explodiu Bora fazer o Anjo Guardião, né, velho Só não lutar, não luta Vou tentar atirar de um por um O Dragão de um por um Só não lutar, quatro minutinhos Só não lutar Quais campeões Que alteram o Kha'Zix? Crítico, mano Tristana, Trindamere Yasu, Ione Entendeu? Campeões de crítico Eles são, teoricamente, pra alterar o Kha'Zix Deixa eu deixar acabar assim, né Isso, isso, isso Para o Echo Tão acabando com Um dragão Um dragão E acabou o Buffy, ó Ó quem tá sozinho Ó quem tá sozinho Quem tá sozinho Ó a Kha'Zix Ó a Kha'Zix Ó a Kha'Zix Kha'Zix Bora, a gente vai agora Isso aqui Agora eu esteja sem o Smite, né Por que foges? Por que foges? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Preciso recuperar a minha mana, né Minha mana Não, eu já tô full build, ó Bora puxar mid, bora puxar mid Tá, tá, tá E aí Não smitei de novo Mas alguém fez aí A full echo Pior que eu já tô full build né Aí é mais difícil pro Atrox Olha aí Caramba que jogo emocionante Tem uns owners né Se o Zed chegar junto Pode ir Pode ir pro GG Olha tem uns owners Agora é bom vazar aqui Porque eu tô com pouca vida né Tá embaixo Esse jogo tá durando Tá aventura aqui 26 minutos Se a gente tivesse pego o... Opa boa noite galera que tá chegando aí Se a gente tivesse pego o dragão né Tá vendo aí Tchau 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 E a troca, não vai fugir não Tira o anjo guardião dele Tira o anjo guardião dele Tem que vazar, tem que vazar Ih, deu tempo dos caras chegar Meu time todo Enfastadinho Agora ver se eles vão partir pra treta Maluco me Tirando, velho Será que tem nego vindo aqui? Será que alguém vem aqui? Ele vem, eu acho Jogo longo, jogo longo Ah, tire o anjo guardião daquele Peraí, tem gente tretando medo do mundo ali A gente precisou de um suportezinho agora, hein? De uma vidinha Os caras estão pulando A bichinha está curando demais Agora não tem as guardião não Ainda tem Como é que tá, amor? Valeu Valeu Agora acabou Vem cá Tem um anjo guardião, Zé Dão Ih, tem um mais não, né? Oh, se eu soubesse tinha pulado Eu fiquei porque eu pensei que eu tava com anjo Não, ai fica assim, né? O vegano, o supito Só lutar, meu amigo Vocês matam tudinho aí Olha Mata aí É, os caras estão de gosto Bande safado Caramba, 30 minutos de partida aqui, ó Bora, gente Você tá ganhando isso aí Partiu pro GG logo Caramba, que partida longa, véi Não, vou começar a limpar aqui Pra poder dar GG Que o negócio tá Tá rimudo Ah, os caras ainda estão morrendo Oh, que partida longa, véi Matou, véi E aí Não, 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 não Só que eu vou sair daqui Vai ser Quanto que eu vou sair daqui O bom é que a gente tem o inibidor destruído Se destruir mais um Olha o dinheiro ali, 11 mil no bolso Olha o dinheiro ali, 11 mil no bolso Bora ver se eles estão de gostar agora Se tivesse alguém ali na bot lenha Pra levar lá Pra levar aquela torre Vou levar lá Eu acho que eu consigo dar o GG Dá GG logo Ih, o Eko morreu Bora gente, eu solo Vou fazer o dragão Olha aí Rapaz, a partir da zona equilibrada Meu parceiro Ela toda com sangue nos olhos O que é o inimigo? Um inimigo se tornou identidade Eu consigo pegar alguém aqui? Estão espertos Estão ligados em mim Vou ficar só embaralhando aqui Pra eles ficarem um pouco Desorientados aí Pra saber que lindos eles vão Tá todo mundo de anjo guardião Bate aí que a gente tá de dragão Será que agora acaba esse jogo? Agora acaba GG Uh, jogão meu amigo Quase 40 minutos de jogo Pelo amor de Deus Olha, deu certo né? 11 horas agora Loucura, loucura, loucura Olha aí Cacete Gente, jogão, jogão Ó, parabéns Playboyzinho Parabéns Caralhinhos 13 Parabéns Chaco Parabéns Ashing 1 Parabéns Tocada Parabéns Dead Space Matheus Parabéns Sacin de Skate E o Kenz The Other Gente Não, essa partida aqui foi excepcional Vou postar essa partida aqui E eu quero pelo menos que vocês Assistam lá pelo menos umas 500 vezes Cada um de vocês Galera, é o seguinte Com essa daqui a gente vai encerrar, velho Sem nem condição Muito obrigado, gente Por terem assistido a live Viu, a gente começou cedo hoje E meu parceiro Que jogão esse aqui, viu Que jogão, ó Parabéns, parabéns O negócio foi louco Vou postar daqui a pouquinho, viu Pra vocês Aí Vocês deixam o likezinho lá E é isso, gente Boa noite, viu Com essa partida aqui A gente se despede Um cheiro no olho de vocês E até a próxima, né Até amanhã, talvez E bora lá E até amanhã, talvez E até amanhã, talvez E até amanhã, talvez